Nesse vídeo eu vou te falar os principais aplicativos que você não pode deixar de ter de jeito nenhum agora em 2022 Oiêêêêêêêêêêêê Como que vocês estão, gente? Feliz ano novo 2022! Primeiro vídeo, assim, oficial de conteúdo aqui nesse canal, né? Luz? Você tá morrendo? Por favor não morra! Bom, primeiro vídeo oficial de conteúdo aqui pra esse canal, né, desse ano de 2022, que seja um ano maravilhoso pra todos nós E gente, esse vídeo vocês vão gostar, hein Esse vídeo, vocês vão sair desse vídeo me agradecendo e falando assim, como que eu não tinha esses aplicativos antes Vou te contar os principais aplicativos que estão na moda aí das vlogueiras, tá bom, que elas estão usando Que você olha no Instagram e fala, mano, como que ela editou essa foto, pois é, foi com esses aplicativos aqui Eu trouxe 5 aplicativos super legais aí, de diquinhas pra dar pra vocês E eu acho que vocês vão gostar bastante, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal Chega de enrolação e vamos pro vídeo Gente, o primeiro aplicativo é simplesmente o aplicativo queridinho do momento Se você não tá usando esse aplicativo, você tá fora de moda, desatualizada Então você precisa desse aplicativo, o que tá muito em alta, tipo, muito mesmo Todo mundo tá usando, tá, só pra você saber Famosa, tipo, a Luisa Sonza, Larissa Manoela Vocês tão vendo esse tipo de foto, uma pegada mais retrô, mais vintage e tal Pois é, gente, vou revelar pra você o nome do aplicativo O aplicativo é esse daqui, Descam Ele é grátis, tá, e ele funciona tão fácil, mas tão rápido, tão prático Que você vai ficar de queixos caídos Queixo, no caso, né, que só tem o zoom Deixa eu mostrar pra vocês, vou filmar aqui a minha tela pra mostrar como que ele funciona Esse daqui é a parte do aplicativo E aí aqui do ladinho tem uma camerazinha, tá vendo? Se você clicar nela, ele vai abrir várias outras opções de câmera pra você usar Como se fosse vários tipos de câmera analógica antiga E aí você escolhe a que você quer e bate as fotos O que todo mundo usa, que é a principal, é essa Classic U Mas essa de Classic também funciona bem legal, eu gosto dessas duas, são minhas favoritas Mas eu uso mais essa Classic U E aí você consegue tirar a foto na hora, né, aqui pela câmera Que ele já vai carregar aqui com o filtro vintage Ou você pode pegar uma da galeria Então eu vou aqui abrir uma foto da minha galeria pra editar dessa forma Hum, vou escolher essa daqui E aí, pronto, ele já carregou, já apareceu aqui no quadradinho E a foto tá pronta Gente, tá vendo o estilinho da foto? Ó, a datinha aqui do lado O ganulado, essas cores, essa vibe Muito legal esse aplicativo E ele faz várias fotos Ó, eu tirei e fiz uma sessão de fotos esses dias Olha como ele deixa diferente Eu amo, acho que fica muito legal Olha essa daqui da praia Perfeita Olha essa Maravilhosa, gente Eu tô usando muito esse aplicativo Quando eu não uso meus presets lá no Insta com edição Pode crer que é esse aplicativo aqui, tá? Ah, e uma coisa legal é que dá pra fazer isso com vídeo também, tá? É só você entrar lá na opção de camerazinha E selecionar as câmeras de vídeo Dá pra você colocar uns efeitos bem retros nos vídeos também Fica super legal A única notícia ruim, né A parte boa é que ele é perfeito e ele é grátis Mas a parte ruim é que se eu não me engano Ele só tem pra iOS Só pra quem tem iPhone Mas se você tem Android Não fique triste Porque tem um aplicativo similar Que é o Fimo Que também tem pra Android, tá bom? Fica a dica, é nóis O próximo aplicativo, gente É o Polar Não sei se vocês conhecem esse aplicativo Mas ele é bem famoso também Ele é bem legal As pessoas usam bastante Só não usam mais que o Lightroom, né Que tem os presets Os famosos presets Mas como ele é uma opção grátis Eu achei muito legal de trazer aqui pra vocês E o legal dele é que tem vários, vários, vários efeitos Que o pessoal cria E vai compartilhando ali como se fosse uma comunidade de compartilhamento de filtros E você pode usar os filtros que você quiser Do pessoal que disponibiliza lá gratuitamente Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que funciona E vou mostrar também qual que é a função mais legal dele Venham ver Assim que você entra nele, ó Você já consegue ver vários efeitos Tem aí que ele separa por destaque Os mais populares da semana Nananá, nananá E aí, ó Deixa eu colocar uma foto minha pra vocês verem Abrir Deixa eu botar uma foto aqui Essa Spoiler, hein Nem postei essa foto ainda Quando você vem aqui, ó Você consegue clicar E tem vários efeitos Então você clica Vê se você gosta Ó, o antes e o depois Mais um Antes e depois Tem uns que não ficam legais, né Você tem que escolher Mas tá vendo, ó São vários, vários filtros Gratuitos Que todo mundo disponibiliza aqui pra vocês Olha esse Que lindo Ó Nossa, gostei dele Ficou bem naturalzinho Aí você pode salvar a foto E se você gostou muito desse filtro, né Você pode salvar estilo Pra deixar esse filtro guardadinho ali Pra nas suas outras fotos você usar ele também Ele fica salvo Então é basicamente isso Tem muito filtro, ó Muito filtro mesmo Que vocês conseguem escolher assim Espera carregar Vai testando aí Ver o que fica melhor E agora eu vou mostrar pra vocês A função mais legal Gente Se vocês entrarem aí no Pinterest E digitar Polar Filtro Code Você vai ver várias fotos Vários Vários QR codes, né Muito legais Aí você vai falar Mano Amei essa foto aqui Quero testar esse filtro O que você faz? Você tira um print Abre lá o polar E vem aqui nessa cantinha aqui do lado Mais Importar código QR E aí você clica no código QR E ele vai simplesmente Roubar o filtro daquela foto Tcharam Acabei de pegar um filtro de graça lá no Pinterest Estou usando na minha foto Dá pra você fazer isso com qualquer QR code que tiver lá E olha que tem muito, muito filtro mesmo Vocês podem olhar E é o que eu falei Vocês podem salvar o filtro Salvar a foto Usar do jeito que vocês quiserem Top, né Maravilhoso O próximo aplicativo Ele é perfeito Pra aquelas pessoas que Amam, sei lá Quando vai viajar Conhecer novas culinárias Tirar foto ali da comida Daquela sobremesa Daquele prato bonito Aquelas pessoas que adoram tirar foto de comida Eu sou uma delas Se eu vejo uma comida muito gostosa Muito bonita Antes eu faço Todo mundo da mesa Esperar pra comer Pra fazer minha foto, né gente Coisa de blogueira E existe um aplicativo Feito só pra editar esse tipo de foto Fotos de comida O nome do aplicativo é Furi Que é comida em inglês, tá Pra quem não sabe Ai, aquela é bilingue, ó O aplicativo chama Furi É esse daqui E eu vou abrir pra vocês É óbvio que é um aplicativo de filtro Que você pode editar qualquer outras fotos Só que ele foi feito pra editar foto de comida Então vamos usar conforme, né Conforme necessário Então eu vou entrar aqui Pegar uma foto minha da minha galeria De comida, né Deixa eu procurar Shari now, shari now Aqui Uma foto de uma saladinha Nem tá tão bonita Mas a primeira comida que eu achei aqui Vou apertar pra editar Aí eu vou vir aqui No setor de comida Que são várias, vários filtros Super legais, ó Você pode ir escolhendo Ver o que fica melhor Dá pra regular a intensidade Mas tem muito, muito, muito filtro E é tudo pensando em foto de comida mesmo Eu acho que fica super legal Pra você postar Fazer aquele destaque no Insta de comidas Sabe? Eu acho chique quem faz isso E é isso, gente É um aplicativo super legal E além, né De editar foto de comida Igual eu falei Você pode editar o que vocês quiserem Tem aqui Quatro categorias É pra editar selfies Comida Interior Que é tipo foto de respiro Tá vendo? Tem umas plantas aqui Uns Uns decorações Digamos assim E cenário Que é foto de paisagem Foto de Foto de turista mesmo, né Gente É o que eu falei Se você for Aquelas pessoas bem turistas Esse aplicativo é perfeito pra você O próximo aplicativo Ele não é propriamente de edição De filtro Mas ele serve pra você fazer Umas montagens muito legais O nome dele, gente É Fotogrid Eu acho que você já deve conhecer Esse aplicativo Porque ele é muito antigo Só que eu ressuscitei ele Porque ele é o único aplicativo Que eu conheço Que dá pra você fazer montagem Assim Com foto e vídeo junto Eu acho isso sensacional Sabe quando você quer desejar Um feliz aniversário Pra uma amiga sua E você quer fazer uma montagem Assim bonitinha Foto, foto, foto E um videozinho De vocês duas Fazendo umas merdas Dançando Assim, uns negócios assim Pois é, velho Nesse aplicativo dá Então eu precisava Compartilhar com vocês Porque ele é mara Esse aqui, ó Fotogrid E aí você seleciona aqui As fotos, né Você seleciona aqui grade Aí você escolhe As fotos E os vídeos que você quer Deixa eu escolher aqui Vamos supor Que é aniversário da Isa Quero desejar parabéns pra ela Vou selecionar Essas nossas fotos aqui Da praia E aí eu quero botar Um videozinho nosso Junto também Aí você consegue Selecionar A proporção que você quer Então no caso Seria pra story Ou você consegue Colocar aqui pra post No feed O que você for precisar No caso Eu postaria nos stories Aí a gente consegue Ajeitar a grade O layout Quero deixar o vídeo grande E as fotinhos E volta Vou pressionar aqui O videozinho Colocar ele pra cá E deixar as fotinhas Essa marca d'água Você remove ela Pelo amor de Deus E olha que legal que fica Você consegue juntar Dá pra Personalizar do jeito que quiser Dá pra tirar a borda Tchau borda Sabe? Dá pra fazer do jeito que vocês quiserem E o último aplicativo Mas não menos importante É o Temify Não sei se é assim que se pronuncia Mas eu acho que é Não é um aplicativo de edição Mas é um aplicativo Pra você se tornar Aquela garota Entendeu? Acho que em 2022 É o ano da gente Ter o glow up, né? Então dá pra gente virar Aquela garota E do que eu estou falando? Sabe aqueles Layout de celular De iPhone Tudo arrumadinho Personalizadinho Que eu nunca consegui ser Olha o jeito que é meu celular Uma zona Nem Nem pasta Eu dou conta De organizar as coisas Fica tudo uma zona Então Dá pra você se tornar Aquelas pessoas organizadas Que não são Não é o meu caso Mas com esse aplicativo É mil vezes mais fácil de ser Dentro desse app Ele já tem Vários templates Prontos Pra você usar Então ó Vem aqui na opção de Deixa eu carregar, né? Deixa eu carregar Temas Você tem que só prestar atenção Em quais que é Pago Qual que não, tá? Então aqui Estética Vamos ver Gente, imagina você tem Um celular desse Ah não, véi Muito fofo E aí você pode ir olhando Escolher o que você mais gosta Os que tem essa coroinha Aqui do lado É porque é pago Esse daqui não é pago Ai que lindo Ai gente, deu até vontade De ser aquela garota Ai quero ver mais Carrega Ai olha que lindo Esses templates Ai eu queria ser Ai eu queria ser essa pessoa Organizada assim Ai que lindo esse Ai amei Minha cara é esse Mas é pago Tá Ai vamos supor que Beleza Ai que lindo Não posso olhar mais Tá bom Vamos supor que Eu escolhi esse Ai eu aperto aqui Em personalizar Ai eu venho aqui Em salvar E aí gente Vocês vão ver Que ele vai ter Você vai ter que instalar Tipo cada versão do aplicativo Então o Apple Store Vai virar esse Calculador vai virar esse Câmera vai virar esse E aí você instala todos Né Instalar item selecionado Dá pra você selecionar tudo Selecionar tudo E baixar Você consegue né Além de baixar O template dos ícones Pegar Imagens de fundo Então tem aqui Várias pra você Baixar E combinar E os Widgets Também né Que você consegue baixar Tipo Aquelas Os botões maiores Então você escolhe Tudo Baixa E depois você consegue Adicionar lá E montar o seu template Bom gente Então esses foram Os meus 5 aplicativos Aqui ó Segredinho Que eu passei pra vocês Vocês não podem Começar esse ano Sem eles Beleza Então se você gostou Comenta aqui pra mim Se você já conhecia Algum deles Se você gostou da dica Não esquece de deixar o like Pra me ajudar Se inscrever no canal E como eu já disse Me acompanha lá Nas redes sociais Que tem sempre Muito conteúdo Por lá Combinado? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau